Música Alô filha, herói da linda, sejam bem vindos a mais um vídeo deste canal Que Friday Night Funk é um jogo extremamente divertido e gostoso de jogar Isso eu acho que todo mundo já sabe né Mas e se o nosso xodozinho ao invés de ter saído esse ano Fosse lançado por exemplo para o Super Nintendo Bom meus amigos é exatamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje Uma versão de Friday Night Funk que poderia ser facilmente portada para os 16 bits Ou até mesmo para alguns consoles portáteis como o Game Boy Advance Eu tenho certeza que vocês vão pirar comigo Mas antes eu quero mandar um abraço, um agradecimento especial Ao Matheus e ao Barbosa por esses comentários que eles fizeram nessa minha foto aqui lá do Instagram Vocês estão ligados né, se você quer aparecer aqui no canal, ganhar um abraço aqui no começo do vídeo Só me seguir por lá, a única rede social onde eu interajo com vocês Faço muita coisa legal Faço caixa de perguntas, respondo a maioria das pessoas pelos Stories e DMs também Antes, recados de sempre, se puder ajudar o canal, já deixa o link logo no começo do vídeo E se é seu primeiro conteúdo assistindo aqui no canal, se inscreva Fica à vontade para ativar o sininho das notificações também São vídeos diários que saem por aqui, às vezes até dois vídeos por dia De muito Friday Night Funk, muito Mario, muito Sonic, Hackeron, Fagame, Bootleg Enfim, conteúdos que você dificilmente não encontra no YouTube Brasil Bom, faça o lanção reforçado Se ajeita na cadeirola e pega já o seu portátil na mão Que hora de conhecermos Friday Night Funk de um jeito que vocês não viram ainda Vambora meus amigos, partiu! Galerinha, galerota, estamos na tela de introdução de Friday Night Funk E vocês estão vendo que o layout desse vídeo está totalmente diferente, né? Eu decidi colocar o layout do jogo dentro de um Game Boy Advance Para vocês verem como que fica bacana Inclusive combinando totalmente com o console Como ele tem a telinha dele, eu usei esse layout, né? O Super Nintendo não daria para fazer isso Teria que colocar a TV de tubo aqui do meu lado Isso não faria o menor sentido Mas enfim, vamos lá A gente consegue ver que na tela de introdução A namorada e tudo já está meio pixelado A música que está tocando, ela também está num tom um pouco diferente, ó Não sei se vocês estão percebendo, a qualidade dela está inferior Como se de fato ela tivesse sido portada para um console Pessoal, vamos fazer o seguinte A gente tem aqui de fato, tá? O Story Mode com todas as semanas Nós temos aqui o tutorial Semana 1, 2, 3, 4, 5 e 6 A 7 ainda não tem Porque ainda não saiu fora da Newgrounds Mas o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou jogar para vocês aqui As melhores músicas de cada uma das semanas Para a gente não perder muito tempo Eu não vou jogar tudo de novo do zero Vocês já devem estar até cansados de ver uma jogatina do começo Então vamos lá Vamos começar pela primeira semana jogando a Dare Battle Para vocês darem uma olhada em como que tudo está E é isso Cada semana vai ter uma única música, tá? Para a gente não se enrolar e não perder muito tempo aqui Ó, a gente já consegue ver que está tudo mais pixelado Como se de fato a qualidade dos sprites de tudo tivesse caído, né? O áudio também está com a qualidade mudada Uma qualidade inferior, eu acho Mas cara, imagina eu jogar isso aqui com as setinhas de um console Igual vocês estão vendo aí, por exemplo, no Game Boy Advance Cara, seria muito da hora se saísse tipo um cartucho para Super Nintendo do Friday Night Óbvio que não vai sair Mas no próprio Kickstarter Eles prometem que se eles chegarem em uma meta específica de donate da galera Eles vão criar o jogo para PS1 Inclusive eles vão lançar a versão física do jogo para PS1 Que combina pra caramba, né? Vamos ser sinceros É, boa Zero erros até agora, hein? Cara, e é engraçado que tipo assim Apesar de estar pixelado Ele não perdeu a frame rate dele, né? Está rodando bonitinho a 60 FPS A cabeça da namorada ali, ó Fazendo um movimento bonitinho Será que rodaria? Até no Nintendo 64, por exemplo Porque já é um console muito mais parrudo que o próprio Super Nintendo, né? No Nintendo 64 Será que rodaria bonitinho desse jeito? Bom, semana 2 eu vou escolher a Spooks Que é a música que eu mais gosto É a primeira, mas eu acho a mais difícil também Meu, que bonitinho, mano Cara, sonho de consumo Eu espero que quando eles lancem o jogo para... Óbvio que vai sair para PC, né? A plataforma principal Mas seria muito legal que saísse para o Switch, por exemplo Já pensou? Seria nice demais simplesmente jogar o Friday Night Funk no Switch O que eu acho difícil é jogar com as setinhas, né? Do próprio controle Eu acho que seria para mim, pelo menos, bem difícil Aliás, eu estou falando aqui e estou apanhando Deixa eu concentrar um pouco mais O que eu acho difícil é jogar com as setinhas, né? Break it down O engraçado da gente ter um port desse É que os próprios toquinhos dos personagens Eles já são meio toque mid, né? Toquinho de jogo antigo, tá ligado? Quando você não tinha uma voz Você tinha um bip Um somzinho fazendo ali a representação E tem tudo a ver com o Friday Night Funk, né? No fim das contas Bom, terceira semana vamos de Blamed A última música da terceira semana Que é a mais agitadinha para a gente jogar E olha como está bonito O próprio cenário ao fundo Combina pra caramba com pixel art É engraçado que a gente viu a pixel art só na semana 6, né? Aliás, como é que será que está a semana 6? Que já era pixelada Será que está pixelada ao quadrado? Fiquei curioso agora para a gente ver junto Tá fazendo o barulhinho do trem Na hora que ele passa Ó, o peido tá fazendo Fica de olho Olha, não tô ouvindo não, viu? Tá lá Não, tem mais ainda Eu achei que tinha acabado já a semana 3 É engraçado que ele com a arma e tudo pixelado Parece que ele tá segurando a Buster do Mega Man Não parece, pessoal? Quer ver? Ah, bem na hora que eu falei Tem um movimento que ele faz assim Parece que a arma, na verdade, é uma Buster Que tá na mão dele o negócio Muito bom Muito bacana Muito bonito Principalmente o cenário Me apaixonei por esse cenário E por falar em se apaixonar Bora jogar a terceira música da terceira semana A terceira música da quarta semana Vambora Sem pestanejar A semana 5 Eu vou ser sincero pra vocês Eu não sei se eu quero jogar não, viu? Eu acho a semana mais paia de todas, na verdade Cara, é muito engraçado como que... Eu não sei explicar Mas parece que esse jogo foi feito pra ser... Desse jeito Se alguém me falasse que esse era o jogo original Eu não me surpreenderia, tá ligado? Eu ainda não me acostumei a jogar essa música no teclado Olha isso Horrível Jogaram na setinha Primeira vez que eu joguei Eu fui bem melhor que isso, né? Vamos ver agora É hora da verdade Quase morri Que isso? Caramba, tem muito que aprender nesse jogo ainda Música Tá lá, muito gostoso Eu sempre, putz, eu adoro essa música É a melhor música do jogo de longe Bom, vamos jogar só pra descargo de consciência, né Vamos jogar uma música normal Eu não vou jogar com o Liman Diman, não tô afim hoje Vamos jogar a fase normal do shopping, né E olha só que legal, cara, tá tudo em pixel art Tudo, tudo Eu acho que não rolou só uma Tipo no Photoshop, quando você começa a diminuir a escala E fica pixelado propositalmente, tá ligado? Ah, eu tô jogando no normal Olha a diferença de velocidade O ruim de jogar no Freeplay, que eu tô colocando aqui É que toda vez ele vai pro padrão no modo normal Você tem que ficar colocando e trocando manualmente Mas é só pra gente dar uma olhada, pessoal, ó Olha ele vestido também, bem bacana Olha, se ele teve que refazer tudo Eu não imagino o trabalho que ele teve pra fazer isso Pior que eu acho que sim, viu Porque tem o esquema de cor também, né Dos sprites Eu não sei se tá em 16 bits aqui, pessoal Alguém sabe me informar? Que eu não manjo muito desses negócios Porque tá vendo que as cores são todas chapadas Não é igual no jogo original Que você pode pegar uma paleta de cores e 400 bilhões de cores, né Mas tem muito charme, né Esse tipo de pixel art Pô, eu sou muito fã Adoro Uma dos meus estilos de jogos favoritos, inclusive Pessoal, vamos fazer o seguinte Vamos jogar a semana 6 no meio da fase, né Na segunda Pra ver se muda alguma coisa É, não A semana 6 não muda não E olha como que a gente consegue enxergar melhor, né Até estranho Caramba, o jogo ficou em HD, mano É, não, não muda nada não, pessoal É isso mesmo Infelizmente, a gente tem até a semana 5, então De jogo pixelado E ao melhor estilo Super Nintendo Ou até mesmo um Game Boy Advance Como vocês estão vendo a tela aqui, né Montei esse layout Aqui pra vocês sentirem o clima do rolê, né Bom, mas é isso, meus amigos Mais um mod muito bacana que eu trago pra vocês Pode parecer besteira Ai, pitrão, é a mesma coisa Só que em qualidade menor Não é isso Não é isso Ele foi refeito em pixel art, meus amigos Não se enganem, viu O negócio é bom mesmo Como sempre Eu vou deixar pra vocês no final do vídeo Quanto a tela tá borrada Outros dois mods tão incríveis Quanto esse Pra vocês continuarem por aqui Lembrando, nós temos a playlist completa de Friday Night Funk E muito conteúdo Além desse De Mario, Sonic Haki Rum Bootleg Fangame Jogo zoado Jogo pra celular Enfim, tudo que vocês mais gostam Aqui em cima, a última chamada Bling Blom Se inscreva aqui no canal Se torna um xalabaya monstro Hoje mesmo E se puder me ajudar Manda pra 510, amigo Nós estamos na meta de chegar a 1 milhão E eu preciso da ajuda de vocês Combinado? Não esquece de se hidratar também Que é muito importante A gente nos vemos no próximo vídeo Xalabayas e Bibobó Jogo pra celular Jogo pra celular Jogo pra celular Jogo pra celular